Pessoal, God of War é um sucesso absoluto há anos, e a gente está com uma expectativa muito grande para o novo game. E eu tenho certeza que muitos de vocês que gostam dos games, também gostam dos filmes, das séries, dos animes. O sucesso fenomenal que foram os filmes dos Vingadores, e agora o Locke, na série do Disney Plus. A grande revelação do God of War 2018, o jogo do Playstation 4, é que... Spoilers! O Atreus é o Locke, a gente descobre isso no final do jogo. E quais são as similaridades e as diferenças do Locke de God of War, da Sony Playstation Santa Monica, para o Locke da Marvel? A gente entendendo essas diferenças e essas semelhanças, vai nos ajudar a entender o o futuro desses dois personagens, o Locke e o Atreus, e o Locke da Marvel, na série. Fala galera, aqui é o Lucas, e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez as diferenças e semelhanças do Locke de God of War, e o Locke da Marvel. Galera, como eu estou gostando da série do Disney Plus, vou aproveitar e recomendar para vocês o meu canal de cultura pop, o SuperOver. Lá eu estou produzindo conteúdo sobre as séries, os heróis, os animes que eu amo, Dragon Ball. Galera, as principais diferenças, na minha opinião, do Locke da Marvel, esse Locke carismático que a gente vê, que conquistou os nossos corações, desde lá dos Vingadores, e o Atreus que vem conquistando os nossos corações, quando o Atreus foi anunciado como filho do Kratos, que ele seria um companion, a gente já torceu o nariz, né? Será que vai ser uma Ashley? Será que vai atrapalhar o gameplay? E não foi isso que aconteceu. O Atreus acabou sendo muito útil no gameplay, com o arco, a flecha que ele domina muito bem, além disso, a adaga, ele ganhou uma da sua mãe, a Laufey, e uma do Kratos. E as magias, né galera? É quase como um dom natural do Atreus, que a gente descobre ali ao longo da nossa run. E hora que a gente fica sem ele, e a gente acaba descobrindo que o jogo fica bem mais difícil sem o Locke, sem o Atreus. O carisma que o ator Tom Hiddleston tem, é incrível como ele vive o personagem, e o Atreus que, por ser filho do Kratos, ele também foi conquistando a nossa empatia ao longo da história. Agora, cada um desses personagens, eles trouxeram a essência do Locke, do deus nórdico, de uma forma única e incrível. Isso principalmente, galera, por conta da educação dos dois Lockes. A linhagem, que é um pouquinho diferente, pode sugerir algo, por exemplo, a linhagem do Locke e da Marvel para o futuro do Atreus. A gente consegue entrar um pouquinho nesse campo de teoria que eu e vocês, a gente adora. E o destino dos dois parece um pouquinho diferente. O Locke, vocês sabem, também na mitologia nórdica, ele é o responsável por causar o Ragnarok, algo que a gente tá esperando agora no novo God of War. Já tá rolando o Fimbo Winter, o inverno, o longo inverno de três anos, e a Santa Mônica, de alguma forma, adaptou lá, né? O Atreus, o Locke, envolvido com a morte do Baldur, o Visgo. Enquanto que com o Locke da Marvel, as coisas são um pouquinho diferentes, um pouquinho, porque o que a gente tá vendo na série? Aquele rolo todo com as diferentes linhas do tempo. E o Locke, Deus da Trapaça, envolvido ali no meio. Isso pode ser uma espécie de Ragnarok, onde ele tá envolvido ali. Mas até aqui eu tô só especulando, beleza? Adoro, rapaz! O Locke da Marvel, ele é filho de Laufey, o Rei dos Gigantes. Nesse caso aqui, os gigantes de gelo que a gente espera ver no próximo God of War. Só que ele acabou sendo abandonado por conta do seu status de Nanico. E ele foi salvo por quem? Pelo Odin e pela Friga. E é nesse momento que a gente cria uma relação com o Locke e o Atreus, e a gente passa a teorizar isso por conta da essência do Locke da Marvel. Ele foi criado, como eu falei pra vocês, pelo Odin e pela Friga. Foi criado e crescido em Asgard ao lado do Thor, Thor, o seu irmão. Eles cresceram como irmãos. Tudo tava indo muito bem até os planos malucos do Locke e sua obsessão pelo trono. E quem bateu na porta da casa do Kratos no final do God of War de Playstation 4? O Thor. Existe uma teoria, uma possibilidade de que, de repente, o Thor pode vencer o Kratos nessa batalha e raptar o Atreus. E ele ser criado ali como o seu irmão ao lado dele, o Thor e ao lado do Odin. Uma outra possibilidade também são as linhas do tempo, que estão acontecendo em God of War também, já que a cobra Jormungandr voltou no tempo, galera. Isso porque nessa linha temporal, nesse Ragnarok, o Kratos não estava inserido na mitologia nórdica como agora. E a gente acredita, teorizando, que nessa primeira linha do tempo, que a cobra Jormungandr voltou e agora tá nessa nova, nessa linha existia um Locke lá também. Só que esse Locke, ele não era o filho do Kratos. E sim filho de Farbalt. O Farbalt verdadeiro da mitologia nórdica, não o Kratos. Porque no mural do final, o Kratos é referenciado como Farbalt pelos gigantes. E esse Locke, ele pode ser ganancioso, um pouquinho do mal. Aliás, o Locke, a gente acredita tanto o Locke do God of War quanto o Locke da Marvel. O Locke da Marvel, a gente já viu. O Atreus Locke, a gente ainda não viu essa brincadeira do lado. Mas isso vai acontecer de alguma forma, aí que vai ser ignorante, por conta da essência do Atreus. Expliquei pra vocês a essência do Locke da Marvel. A essência do Atreus é totalmente diferente, porque ele foi criado com muito amor pelo Kratos e pela sua mãe, Alalfei. Muito bem educado, fala outras línguas. Ele tá sendo treinado por dois grandes guerreiros da mitologia nórdica, que é a sua mãe, Alalfei. E o Kratos, galera, o Atreus, tá sendo treinado por ninguém menos do que Kratos. Vocês perceberam isso ao longo do gameplay do God 2018? Então o Atreus pode se tornar o guerreiro perfeito por conta da sua inteligência de Locke, as suas magias, o seu treinamento de batalha. A gente não viu nada disso no God, porque aqui ele é muito mais jovem do que o Locke da Marvel. E esse Atreus não conhece o Odin. Já ouviu falar muito dele, mas não conhece pessoalmente. E o Odin de God of War é bem diferente do Odin da Marvel. Aqui em God of War, ele é o principal vilão. O Atreus que consegue ouvir e falar com os animais também. A gente viu lá no final do jogo, ele inexplicavelmente conversando com Jormungandr na hora que foi preciso. E por falar na Jormungandr, os filhos de Locke, que tem uma influência grande no Ragnarok. E diferente do jogo, lá na série e nos filmes com o Locke, esses filhos não apareceram, com exceção da Hela, que apareceu ali de forma diferente. Mas a gente não viu a cobra ali, a Jormungandr e principalmente o lobo Fenrir. Fenrir que no Ragnarok vai sair da sua prisão depois que os seus filhos devorarem o Sol e a Lua, o Skull e Hath. Apesar deles terem uma aparência diferente, no Locke da Marvel, a gente já tá vendo essa complexidade do personagem, da personalidade do Locke, o deus da trapaça, da brincadeira. E é o que a gente quer ver ali, o deus da mentira. Sacaram? O Atreus, por enquanto, ele não tem esse perfil. Diferente do Locke da Marvel ali, por exemplo, na série, a gente fica, cara, intrigado. Meu, será que ele tá falando a verdade ou ele tá mentindo? Às vezes parece que ele mesmo ali, o Locke, ele não sabe pra que lado ele tá indo, tá ligado? Então é curioso a gente pensar e imaginar como o Atreus, o Locke de God of War, ele vai trapacear. Já que os dois, de alguma forma, eles são fiéis às raízes ali da lenda original. Por mais que existam diferenças. Vocês só não vão ser malandro e esquecer de deixar o like nesse vídeo aqui, hein? Nem o deus nórdico da malandragem faria isso, hein, pessoal? Eu mal posso esperar o novo God e a temporada 2 de Locke. É isso, espero que vocês tenham entendido. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.